Vocês estão lançando uma linha gourmet que tem temperos, né? Isso. Quais são as variedades? Você tem que tipos de temperos e como é que vocês vão trabalhar isso com a Cantu? Isso é uma coisa boa, né? Nós somos das únicas empresas no mundo que fazemos os aceites saborizados só com o aceite virgem extra. Ah, é? Ninguém mais faz? A maior parte da concorrência não usa virgem extra. Usa o aceite normal, porque já é um produto mais caro, né? Por quê? Porque aqui os ingredientes são naturais e são desidratados. Esse aqui o que tem? Esse aqui é albahaca, acho que é manjericão, né? Manjericão. Pode ser? É, manjericão português, né? Tá. Tá bom. Aí o manjericão está desidratado e é natural, que não tem nenhum tipo de aroma ao aceite. E o aceite de oliva é virgem extra. Tá. Curiosamente, este aceite, para que pegue todo o sabor do... Neste caso do manjericão, assim como temos 11 saborizados diferentes. Tem 11 diferentes, é? 11, sim. Bastante coisa. Aqui dá para ver, né? Ah, olha aqui. Vamos mostrar aqui. Tem manjericão, tem alecrim, tem orégano, tem pimenta, tem trufa branca, que é o número um no Brasil. Olha só. Trufa branca, saborizado de trufa branca, é ótimo. Trufa negra, preta, também. Tem até 11. E isso, o mercado principal é das pessoas que cozinham em casa ou é para os restaurantes? Onde é que vocês estão... Tem... É um produto gourmet este aqui, porque é mais caro, né? O aceite utilizado aqui é o último da colheita. Porque a aceituna tem que estar bem madura. Porque esse aceite aí é muito suave. E impregna bem rápido, pega bem rápido os sabores, né? Aí é um dos segredos para conseguir o aceite, né? Nós não esquentamos o aceite para conseguir que é infusionar ou saborizar. Não. É natural tudo. E se encontra nas lojas assim mais gourmet, mais especializadas. Claro. Também nos supermercados. Ah, vai ter também? É, tem. Tem já. Supermercados mais finos, as lojas mais finas, né? Pois é, tipo A. Nós falamos de tipo A, B ou C, né? Tá certo. Aí, claro, isso na garrafa que aqui no Brasil tem um custo mais elevado. Claro. Você tem ideia que preço está chegando esse azeite hoje no Brasil? Sim, esse azeite aqui está na faixa dos 22, 23 reais a garrafa. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Não é mesmo. Uma garrafa de 500 ml custa na faixa dos 12, 14, né? É. E aqui só tem a metade. É. Aí, caso eu dou, né? É, mas ele primeiro é virgem extra. Exato. E tem já a infusão das ervas, que é uma coisa que a pessoa pode ter uma coleção para dar um toque final num prato, numa receita, né? Aí, quem gosta de cozinhar, ele tem em casa. É, dá valor, né? Dá valor, exatamente. Dá valor, tem em casa. E os restaurantes vão usar também, né? Mais na frente. Certamente. Isso aí é a ideia principal. E, logo nós, que a Cantu também tem, a gama dos cítricos. Ah, os cítricos. Nós somos os únicos no mundo que fazemos isso. Tá. Vou te explicar. Aqui, como que a gente faz isso? A colheita da aceituna agora vai começar próximo mês, dia 15 de outubro. Tá. Que coincide junto com a colheita da laranja e do limão. Tá. Na Espanha também. Aí, a gente machaca. Macera. Mas era tudo, nas pedras, né? A aceituna junto com a... Junto com a fruta. Com a fruta. Olha, que interessante. E daí sai um líquido e uma pasta, né? Tem a centrifugação horizontal que elimina o sólido do líquido. Tá. E tem outra centrifugadora vertical que elimina o... Impurezas. Sim, o aceito da água. Tá. E aí fica só o aroma da pele, que é o que tem o aceito, né? Que bacana, hein? Da fruta. E é um aceito cítrico. Que legal. Limão, laranja. Laranja e... Mexerica, a gente chama aqui. Mexerica. Como você chama lá? Mandarina. Mandarina, é. Mandarina. Tá certo. Mandarina. É laranja pequenininha, né? E mais suave, mais suave. Puxa, é bacana. É. Muitos restaurantes gourmetes estão utilizando já este aceito, especialmente nos postres. Ah, legal. Bacana, viu? Com sorvete, com... Tudo esse tipo de postres, assim, frescos, no final eles colocam um pouco de aceito de... É, dá um toque, dá um toque. Dá um toque, né? Obrigado, Miguel. Olha, sucesso aí. Você tá com a Cantu, que é uma ótima importadora de gente séria. Verdade. Viu? E parabéns, sucesso a vocês. Ok. Obrigado.